Olá, boa tarde! Estamos começando então mais um Plano do Jogo. Vamos aos destaques de hoje. Kitesurf é a novidade nas disputas da Copa do Brasil de Vela na capital gaúcha. Vamos conhecer a história de uma passo-fundense apaixonada pela velocidade em duas rodas. Grêmio vence venezuelanos na estreia do Tricolor na Libertadores da América. Novidade marcou as provas da Copa Brasil de Vela em Porto Alegre. Nesta quinta-feira aconteceu a estreia da categoria Kitesurf Hidrofoil, com suas pranchas coloridas e velas infláveis. As pranchas do Kitesurf deram um colorido especial à competição. Apesar do vento fraco, foram realizadas as quatro regatas previstas do Hidrofoil em evento válido também como a primeira etapa do brasileiro da categoria. As séries foram bastante disputadas entre os velejadores, com um total de 11 inscritos. Na disputa do FOIL, ao fim do primeiro dia, Bruno Lobo, atual campeão brasileiro, venceu as quatro provas e é o líder. Wilson Veloso aparece em segundo lugar. Na classe NACRA 17, os atletas do Veneiro do Sul, Samuel Albrecht e Isabel Swan, continuam em primeiro lugar. Enquanto Jason Mendes e Gustavo Thyssen lideram na classe 470. As regatas prosseguem nesta sexta e no sábado a competição termina, definindo a equipe de vela olímpica do Brasil. E agora os destaques do esporte no final de semana. Confira na nossa agenda. Este sábado tem Campeonato Estadual de Atletismo Sub-20. As provas começam às 8 horas da manhã e seguem até às 6 horas da tarde na pista de atletismo na Sojipa. O destaque é para as atletas Pieta Ornelas, atual campeã sul-americana dos 800 pontos rasos, e Thaís Lindermeyer, campeã brasileira sub-16 e sub-18 no Salto com Vara. As duas atletas têm 19 anos. E amanhã tem encontro gaúcho pela Superliga de Vôlei. O Leve Gedore Canoas recebe o Bento Vôlei e Isabela pela última rodada da primeira fase. O jogo é só para cumprir tabela, já que as posições de ambos estão definidas. O Canoas conseguiu a sua classificação para os playoffs, mesmo com a derrota para o Minas Tênis no meio da semana. O Bento Vôlei ainda buscava chegar vivo para disputar a última vaga, mas foi eliminado pelo Copel Trecon Maringá. A partida está marcada para as 9h30 da noite, no ginásio poliesportivo La Salle, em Canoas. E neste sábado e domingo, a federação gaúcha de arco e flecha promove o segundo Outdoor de 2017. Outdoor é a competição realizada à hora livre em campo aberto. A disputa está marcada para começar às 9h da manhã, no campo do Cadope, em Cachoeirinha. O Cadope é o Colégio Daniel Oliveira Paiva. E neste final de semana, tem também a primeira etapa do gaúcho de Downhill, em Nova Prata. No sábado e domingo, os ciclistas se encontram na Comunidade São Roque. A prova é uma realização da Federação Gaúcha de Ciclismo. E sexta-feira é noite de Racha Tarumã. A tradicional prova, que premia os mais rápidos da pista, vai receber hoje os apaixonados por motores V8. Além da disputa, o evento promove o show nas cadeiras elétricas com Márcio Pimentel e Walter Marquetti. O Racha Tarumã existe há mais de uma década e foi criado com o intuito de mostrar que lugar de realizar rachas é na pista de corrida. As provas são no Autódromo de Tarumã, em Via Mão. Maravilha. A Justiça do Rio determina que o Comitê Rio 2016 faça obras de reparo no Maracanã e no Maracanãzinho. A juíza Maria Paula Gouveia Galhardo, que acolheu em parte o pedido de eliminar do governo do Estado que move a ação contra o Comitê. O governo argumenta que os estádios foram cedidos ao grupo organizador dos jogos por nove meses para a realização do evento e que, encerrado o período, deveria devolvê-los nas mesmas condições recebidas. Foi interferida a parte da ação que pedia o pagamento pelo Comitê das contas de água e luz vencidas e não quitadas durante a sessão do espaço. A magistrada entendeu que o Estado não comprovou que as contas seriam relativas ao período citado. E no aniversário de 15 anos, no lugar da festa, ela pediu uma moto de presente. A gente vai conhecer a história de uma passafundência apaixonada pela velocidade em duas rodas. Veja na reportagem da UPF TV. São nessas curvas que a Maria Eduarda, mais conhecida como Dudinha, encontra segurança. Deveria ser ao contrário, não é mesmo? Só que para essa guria de 23 anos, pilotar uma moto é... Hoje em dia, estar numa moto, para mim, é a minha vida. Uma paixão que ela acredita ser hereditária. Não sabia que o meu pai também corria quando eu ganhei a minha primeira moto. Então, é uma paixão que vem desde pequena e acho que é de sangue, né? Coincidência, talvez. A paixão também está na pele, em forma de tatuagem, e no pescoço, no detalhe do pingente. Foi aos 15 anos que ela começou na pista, trocando a festa de debutante por uma motocicleta. Em 2009, fez a estreia em uma competição regional. Em 2010, trouxe o primeiro título de campeã gaúcha de motocross. E segue colecionando conquistas, mesmo após ter enfrentado uma cirurgia de lesão na clavícula. Em virtude de uma queda. Eu fui uma vez campeã gaúcha de motocross. E agora, em 2016, eu fui campeã gaúcha de velocross, na categoria feminina. A Duda soma mais de 400 troféus entre regionais e estaduais. Títulos interessantes para uma mulher que ultrapassou muitas barreiras iniciais. Entre elas, a do preconceito. Antes de sofrer a lesão, ela competia dentro da modalidade motocross masculino. Então, o motocross tem que ter muita técnica para saltar e equilibrar a moto no ar. Muita força também. O que nós mulheres, a gente já somos um pouco prejudicadas por isso. Por ter uma estrutura mais frágil para os homens, né? E também não tem categoria feminina no motocross. O que dificulta um pouco mais nós corremos contra os homens no motocross. Planos para o futuro, ela tem. Quer cursar medicina. E dentro do motociclismo, a ideia é seguir competindo. Eu estou planejando fazer o campeonato estadual, agora em 2017, de Velocross, com a qual eu fiquei campeã gaúcha no ano passado. E também, no final do ano, eu vou participar do campeonato brasileiro de Arena Velocross, que normalmente é lá no Paraná. Ano passado eu também participei e voltei com o terceiro lugar para passar. E agora vamos falar de futebol, porque o Grêmio venceu o Zamora da Venezuela e começa com vitória, caminhada a Libertadores da América. Na sua 17ª estreia em Copa Libertadores da América, o Grêmio começou com o pé direito em busca do tricampeonato. O adversário, atual campeão venezuelano, bem que assustou no começo, mas faltou precisão aos atacantes do Zamora. Não demorou muito para o tricolor tomar conta do jogo e garantir a vitória. O time de Renato Portaluppi chegou ao gol com o lateral Léo Moura, aos 45 minutos do primeiro tempo, depois de troca de passes entre Luan e Pedro Rocha. Logo no início da segunda etapa, novamente Pedro Rocha. Passa para Ramiro, dentro da área, que sofre pênalti do zagueiro Vale. Luan, com categoria, garante a vitória e a liderança gremista no grupo 8. O próximo compromisso do tricolor pela Libertadores é no dia 11 de abril, contra o Deportes Iquique do Chile. Até lá, a comissão técnica espera poder contar com os titulares Maicon e Jeromel, que estão lesionados. Agora, rápido intervalo, já voltamos para falar de Remo. No plano de jogo, vamos receber, estamos recebendo o professor Marcelo Varrialle, coordenador do Remo, do Grêmio Náutico União, que vai falar sobre o projeto Remar. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo. Bom, como é que é desenvolvido esse projeto? Desenvolvido na Ilha da Pintada, na região metropolitana, na região de Porto Alegre. Isso. Esse projeto, agora a gente vai fazer a parte piloto dele, nesse primeiro trimestre. Ele está atendendo uma escola, está sendo desenvolvido na Ilha da Pintada, dentro da sede da SEMA, que gentilmente cedeu todo o espaço para que a gente pudesse ir ali dentro e desenvolver a atividade do Remo. Então, os alunos da escola, eles vão praticar o Remo como parte da educação física mesmo, está dentro do colégio. A primeira escola que está sendo atendida é José Mabilde, uma escola estadual, que fica na Ilha da Pintada. Os alunos saem da aula, eles têm um turno integral lá, eles saem da aula, fazem educação física, duas horas de Remo e retornam para a aula. Então, a gente está conseguindo levar um esporte novo dentro da aula mesmo. Bom, e quantas crianças são atendidas por esse projeto? Nessa primeira etapa? Nessa primeira etapa, a gente está atendendo 40 crianças, são duas turmas de 20, né? Eles têm aula de manhã, terça e quinta de manhã, e a outra turma é na terça e na quinta de tarde. Bom, não é só o Remo que as crianças recebem, quem recebe não é só a aula de Remo que as crianças vão ser beneficiadas, né? Sim. Tem outras atividades, outra... Tem. Toda uma conscientização a respeito. É, a gente, quando a gente pensou nesse projeto, a ideia não era ficar só restrito ao Remo, só a educação física, era justamente poder abranger um pouco mais toda a questão ambiental e também a questão nutricional, enfim, fazer algo completo, eles terem uma educação esportiva, mas como o Remo é um esporte que fica dentro de um ambiente aberto e o Deto do Jacuí, o tempo inteiro a gente está falando sobre o meio ambiente ali, então eles vão ter uma educação ambiental junto com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Bom, a questão... Os benefícios que o Remo pode trazer para essas crianças? O que tu pode salientar a respeito dessa questão? Bom, o Remo é um esporte muito tradicional em termos de disciplina, é um esporte muito desenvolvido no hemisfério norte, principalmente, e não só a questão de saúde, é um esporte que não tem impacto, é um esporte que vai te trazer grandes benefícios para o corpo, como desenvolvimento de força e resistência, mas acho que, além disso, o trabalho em equipe é muito bem desenvolvido dentro do Remo. Essa questão da disciplina, junto com o trabalho em equipe, e a gente, claro, a gente vai estar interagindo junto com os professores da escola para também conscientizar os alunos que eles têm que ter boas notas, enfim, tudo vai estar junto, acho que vai ter bons benefícios para o futuro deles, para o estudo deles também. Além disso, os alunos que quiserem participar de uma segunda etapa, eles vão poder, que forem identificados com um bom perfil, eles vão poder também se tornar atletas do clube. Sim, olha isso. Essa é uma conquista também que eu acho que é bastante interessante para a comunidade. E nessa primeira escola, o diretor Edgar, ele é muito receptivo da José Mabilde, e ele quer justamente ter uma equipe lá dentro de alunos que participem de competições nacionais e talvez até internacionais. Olha só, bacana. Bom, essa primeira etapa, tu disse que é uma primeira escola. Então, a intenção é aumentar esse número de escolas participantes, alunos, naquela região também ali. O objetivo é que a gente atenda realmente a comunidade do arquipélago, que a gente consiga pegar todas as cinco escolas que tem lá. Claro, no primeiro passo, a gente vai, a gente não vai ser muito ambicioso, a gente vai ficar só na primeira escola. Mas ontem, quando a gente lançou o projeto, já existia também os alunos da Rede Marista que estudam ali, também estavam visitando, super interessados. Então, na segunda etapa, a gente já vai abranger um pouquinho mais e vai começar a pegar outras escolas também. E apoiadores, como é que está a estrutura? Vocês têm o apoio que vocês estão recebendo? Bom, a gente tem instituições, o União está super envolvido nisso. A gente tem a SEMA também, as escolas. A SEMA é a Secretaria Estadual de Bem-Ambiente. A gente está começando a dialogar agora com a Secretaria da Educação também. E, enfim, a gente está em busca de apoiadores para que a gente possa subir, crescer mais esse projeto. É um projeto que precisa de mais equipamento e o apoio para que as crianças possam se dedicar mais àquilo ali e a gente possa atender mais a comunidade como um todo, né? Sim, porque a SEMA é a primeira escola, tem mais cinco escolas. Então, somando são 40 alunos, isso é um número significativo, né? Claro, a gente não tem equipamento para tudo isso. A gente está utilizando equipamento que é do União mesmo agora, nesse primeiro passo, mas a nossa ideia é que esse projeto ele seja o mais autônomo possível. Quanto mais apoiadores a gente tiver, mais equipamento só do projeto mesmo e, enfim, a gente vai conseguir crescer bastante. Bacana. Marcelo, obrigado. Marcelo Varrialli, coordenador do Remo do Grêmio Náutico União. Obrigado pela gentileza e atenção conosco aqui. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Bom final de semana. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.